Olá querida amiga, um bom dia. Na graça e no amor de Deus, este é o programa Abrindo a Bíblia. Nós estamos hoje com a palavra de Deus, uma passagem tremenda, em várias passagens, falando sobre um tema muito relevante, como podemos suportar o sofrimento. E Deus vai nos dar estratégias na sua palavra de como nós podemos vencer, suportar, chegar até o final, mas chegar com a graça, o amor de Deus sobre as nossas vidas. Eu gostaria de começar este programa hoje com um versículo muito tremendo de Deus para o teu coração. Ele está em Zacarias, no capítulo 6 e é o versículo 4, que diz assim, Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está endossando este versículo, quem está dizendo ele, comandando ele, é uma palavra forte. É o próprio Senhor dos Exércitos, que é o nosso Deus. Está dizendo para você hoje, não é pela tua força, não é pela tua violência, não é você falando isso, fazendo aquilo, querendo dar um jeito, querendo ficar chateado, querendo usar a tua força, a tua influência, qualquer outra coisa. Mas ele diz, é pelo meu Espírito que você vai vencer hoje. Então hoje nós vamos entender essa palavra e recebê-la nos nossos corações. Amém? Eu já estou aqui indo para o meu cantinho, para o meu lugarzinho aqui, para a minha sala, a minha Bíblia já está aqui comigo. E eu gostaria de convidar você também a pegar a tua Bíblia, porque nela nós vamos entender alguns princípios que vão nos ajudar a suportar o sofrimento. Existem várias maneiras, existem várias formas, na realidade existem duas. Uma maneira negativa de você se deparar, as tuas atitudes podem ser erradas e negativas, ou elas podem ser atitudes corretas, atitudes que agradam a Deus, no meio de tantas dores e de problemas também. Eu gostaria nesse momento de falar com você, sobre a nossa parceira, que é a Faculdade Boas Novas. Você sabia que a Faculdade Boas Novas é uma parceira, está aliançada com o programa, o Ministério Abrindo a Bíblia. E é uma grande parceria. Você pode ver aí que a Faculdade Boas Novas, ela tem se destacado no contexto do ensino superior do norte, com curso de graduação e pós-ciências teológicas. Olha só, e pós, ela oferece ciências teológicas, eu quero que você dê uma olhadinha aí no nosso banner, e você vai ver aí, olha só, pedagogia, administração, jornalismo, publicidade, propaganda, pedagogia, são muitos os cursos que são oferecidos. E claro, você vai estar ali com mestres e doutores, professores bem qualificados. A Faculdade Boas Novas é onde o conhecimento traz a liberdade. Então, o que você está esperando aí? Vá hoje já fazer a tua inscrição, você pode ver aí no número que está na tua tela, você terá acesso das 8 horas da manhã até as 20 horas para fazer o teu vestibular. Então você pode já acessar aí, não sei se está no número da nossa tela ou não, então gostaria que estivesse esse número de contato da Faculdade Boas Novas, creio que no próximo bloco nós poderemos colocar isso então para você, tá bom? E os telefones também. Eu gostaria de mandar um abraço neste momento também a um outro parceiro, que está conosco também nessa nova etapa do Ministério Abrindo a Bíblia, que é a El Shaddai Refrigerações. A El Shaddai Refrigerações, ela trabalha com as principais marcas de centrais de ar e ela é representante exclusiva da Payoneer aqui no Brasil. Gostaria de mandar um abraço ao pastor apóstolo Júnior Ayub, sua esposa, proprietários, que têm estado conosco nessa parceria e que o Senhor possa abençoar todos ali da El Shaddai Refrigeração. Bem, o nosso tema hoje, você já pode estar ciente e quem sabe hoje você está passando por algum tipo de sofrimento, por algum tipo de dor, porque todos nós, por algum momento, em algum tempo, em alguma situação da nossa vida, vamos passar. E não é só uma vez não. Vira e mexe em algum momento, nós vamos voltar a sentir, a passar, a estar ali numa situação que vai causar dor na nossa alma e sofrimento. Mas o Espírito Santo tem uma palavra para o teu coração hoje e Ele vai te mostrar, te ajudar na palavra dEle, como você pode lidar e suportar com este sofrimento. Amém? Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouco mais com você na palavra de Deus. Bem, estamos de volta com você nesse momento. Nós sabemos que Deus hoje tem uma palavra poderosa, porque quando nós abrimos a palavra dEle, Deus sempre fala conosco. Deus não deixa ninguém sem resposta. Deus não deixa ninguém no escuro. Deus não deixa ninguém aí sofrendo ansiedade. Claro, a não ser que você queira ficar aí ansioso. Mas Deus, Ele sempre prepara uma palavra para nos acalmar, para nos fortalecer, para nos dar graça, para nos dar esperança, para nos dar alento, para nos dar aquilo que a nossa alma carece, que a nossa alma precisa. Que Deus maravilhoso! Ele poderia muito bem não nos dar palavra alguma, fazer a gente esperar e falar, minha filha, aguenta aí, espera, vai chegar o momento. Mas Deus é tão bom, tão benigno, tão maravilhoso, que no percurso da nossa jornada, a gente começa a ficar assim um pouco querendo esmurecer. E Ele fala, peraí, já vou dar uma palavra para minha filha. E Ele vem com palavras de vida. Ele não precisaria dar essa palavra. Nos animar, consolar, confortar. Ele poderia, aguenta aí, porque na hora que chega a vitória, você já vai recebê-la. Mas até receber a tua vitória, até receber a tua, a resposta que você está buscando de Deus, Deus, Ele te ajuda nesse percurso. Ele te dá palavras de ânimo, palavras de vida. Deus é muito bom. Ele é um Pai muito cuidadoso com os seus filhos. E hoje, o Espírito Santo de Deus, nos leva a falar sobre maneiras, atitudes que podemos ter mediante o sofrimento. E sofrimento é algo que todos nós estamos familiarizados. Ninguém, mas ninguém, está imune ao sofrimento. Pode ser a pessoa que tenha mais recursos, mais dinheiro, talvez tenha mais conforto, ela pode até comprar tudo, mas o sofrimento, ele bate na porta de todos. daqueles que tem muitos, daqueles que não tem, daqueles que fazem algo, daqueles que talvez não fazem alguma coisa, mas não importa. Mas Deus é o mesmo. E aqui, nós podemos ver aqui algumas atitudes, eu vou começar com algumas atitudes negativas, algumas atitudes erradas, como você suporta o sofrimento. Tá certo? Aqui tem uma atitude que eu diria que seria negativa. E essa atitude negativa é exigir de Deus o porquê. Senhor, por que que eu estou passando por esse sofrimento? Por que que eu estou passando por este vale? Por que que eu tenho que viver isso? Por que e por que e por que? Deus não deve explicações a ninguém. Deus não deve nada pra gente. Ele já deu muito pra nós. Ele nos deu Jesus, salvação, vida eterna, nos regenerou, nos justificou, nos salvou, nos libertou. Sabe, Deus fez muitas coisas a nosso favor. Então, quando vier o sofrimento, nós não precisamos, não devemos, exigir pra Deus explicações, querendo que Ele nos dê, então, satisfações. Deus tem propósitos na nossa vida e planos que são maiores do que os nossos. E muitas vezes também, nós agimos e fazemos coisas contrárias ao que Deus fala pra gente. E a gente fala, não, Deus fala, não faça assim, não faça assado, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu quero que você tenha, que você siga a minha orientação na minha palavra. E lá vai a gente desobedecendo a palavra de Deus. E aí, sabe o que acontece? Nós colhemos, nós colhemos coisas desagradáveis. Nós sofremos quando nós desobedecemos. E muitas vezes, não é porque Deus quer, não é porque Deus está ali fazendo algo, não. É porque é fruto da nossa desobediência. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. E Deus está falando com você hoje. Agora, interessante, o nosso Deus é tão misericordioso, Ele é tão bom conosco, olha que pensamento tremendo, que mesmo quando a gente erra, e mesmo quando a gente faz coisas obstinadamente, desobedecendo a palavra dEle, Ele é misericordioso com a gente. Olha só o exemplo de Jonas. Jonas desobedeceu. Deus mandou ele para um canto, para um lugar, e ele foi para um oposto lugar. Não vou lá onde Deus me mandou. Ele entrou num barco, e foi para um outro local. E no caminho, você sabe o que acontece, né? Pois é, uma grande tempestade vem, tem que jogar tudo para o mar, e aí fizeram, jogaram ali uma situação, e descobriram que era o culpado daquilo, era Jonas. Ele foi lançado ao mar, e um grande peixe engoliu ele. Tu acha que Deus queria aquilo para ele? Era o plano de Deus? Aquilo aconteceu por desobediência de Jonas. Mas mesmo assim, Deus foi maravilhoso, e Deus foi muito longânimo, como Ele é com você, misericordioso, amável, e Deus perdoou, e Deus levantou, salvou Jonas daquela situação. Ele morreu ali, naquele vento, naquele peixe ali, e Deus permitiu que ele fosse cuspido, e Deus deu uma nova chance para Jonas. Mesma coisa aconteceu com Jacó, obstinado, enganador, teve que fugir da sua casa, para não ser morto pelo seu irmão, porque ele agiu de engano, de trapaça, mas Deus deu chance, aquela noite, ele estava deitado ali, e triste, e falou, eu sei o que vai acontecer da minha vida, e aí tem um sonho, e naquele sonho, Deus aparece para ele, falando, olha, vou fazer assim e assim na tua vida, vou te ajudar, eu vou te levantar, eu vou te dar uma nova chance, você vai vencer isso, eu tenho um plano na tua vida. então é assim que Deus é, Deus trabalha conosco, agora o que nós não podemos fazer, é quando algo acontece de negativo, que nos faz chorar, é nós exigirmos saber de Deus, o porquê, como se fosse que Deus, devesse para nós, uma explicação, ele não deve, amém? eu falo isso, porque certa vez também, como pastora, aconselhando pessoas, e lógico, não vou dizer o nome da pessoa, mas essa pessoa ligou para mim, muito, muito afrontada, e ela disse, olha, eu não entendo Deus, eu quero saber porquê, que Ele está fazendo isso na minha vida, e porquê, que Ele está permitindo isso, e Ele vai ter que me explicar isso e aquilo, eu falei, querida, Deus não deve satisfação para nós, Deus é Deus, Ele nos ama, e nós temos que entender, que tudo que acontece conosco, Deus permite, quando Ele tem um propósito, na nossa vida, tem um versículo muito tremendo, está aqui, registrado, em Romanos 8, no versículo 28, que diz assim, todas as coisas contribuem para o bem, daqueles que amam ao Senhor, e são chamados, segundo o seu propósito, Deus tem um plano, e todas as coisas contribuem para o bem, e tem outro versículo também, porque as nossas leves e momentâneas tribulações, elas produzem eterno peso de glória, sem nenhuma comparação, então Deus está, tudo está contribuindo, mesmo no sofrimento, nós estamos crescendo, no sofrimento, é uma oportunidade, de nós chegarmos mais perto de Deus, o sofrimento, nos faz pessoas mais sensíveis, pessoas mais amáveis, vou dizer algo para você, não há coisa mais tremenda, para refinar a alma, do ser humano, como o sofrimento, o maior refinador da alma, que nos faz brilhar, que nos faz ser diferentes, que nos faz ser mais amáveis, mais compreensivos, é o sofrimento, ele refina, quando você, o deixa refinar, por quê? porque se você não deixar também, Deus trabalhar o teu coração, através dele, ele pode te cauterizar, e fazer de você, uma pessoa amarga, dura, complicada, porque pode também, a pessoa dependendo, de como ela reage, se ela reagir, culpando Deus, com raiva de Deus, questionando Deus, aquilo, em vez de refinar, o caráter, a alma dela, deixa ela amarga, dura, impenitente, e não é isso, que Deus quer, para a sua vida, portanto, nós temos que entender, algo também, eu quero ler, uma passagem aqui, está em Isaías, no capítulo, 55, também, e é o versículo, 8 e 9, para você entender, um pouco, essa situação, e você perguntar, por que Deus, está permitindo tudo isso, veja o que diz, o versículo 8, o Senhor está falando isso, através da boca, do seu profeta, ele diz assim, porque, os meus pensamentos, eles não são, os teus pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu, são mais altos, do que a terra, assim os meus caminhos, são mais altos, do que os vossos, caminhos, e os meus pensamentos, mais altos, do que os vossos, pensamentos, então, na hora da gente, começar, a questionar Deus, e querer saber, por que Deus, e isso e aquilo, temos que entender, que Deus, os caminhos dele, pode parecer para você, e está meio confuso tudo, mas são mais altos, e os pensamentos, também dele, você tem um pensamento, eu vou fazer dessa maneira, porque a vida é minha, e eu vou fazer assim, e assado, e eu vou viver desta maneira, quando você entrega para Deus, Deus tem um pensamento maior, e mais nobre, ele talvez não vai tomar o curso, que você queira tomar, e isso envolve, muitas vezes, você abrir portas, para você entrar, que você jamais optaria, entrar por aquela porta, é uma porta de sofrimento, é uma porta de afronta, é uma porta de dor, é uma porta, que você tem que se humilhar, mas Deus está permitindo, você passar por ela, porque ele está trabalhando, a tua vida, então nós nunca podemos, questionar, vamos então voltar aqui, ao nosso tema, nós estamos falando, sobre como podemos reagir, qual é a nossa reação, mediante ao sofrimento, atitudes negativas, a primeira atitude negativa, nós registramos aqui, é esta, é nós, questionarmos Deus, e pedimos a ele, uma explicação, e exigirmos, saber, porquê, uma outra atitude, também, que diria ser negativa, e que temos que ter cuidado, todos nós, estou aqui pregando, para você, algo que eu não tenha vivido, ou que eu não possa viver, também, uma outra atitude negativa, que pode, causar mais mal, do que bem, quando nós passamos, pelo sofrimento, é quando nós, distanciamos, de Deus, muitas vezes, tem pessoas, que foram criadas, talvez, num lar, evangélico, num lar, cristão, e ali, você teve uma base, um pai, uma mãe, que orava com você, e mostrava a Deus, de uma maneira, tão real, e fiel, mas tem pessoas, que não tiveram, esse privilégio, e entrar na igreja, faz pouco tempo, pouco tempo de fé, pouco tempo de conhecer Deus, pouco tempo de experiência, com Deus, e aí, quando vem o sofrimento, não tem uma base, necessariamente, e é perigoso, porque as vezes, quando você não tem essa base, e não é tua culpa, e teus pais, não serviram a Deus, você não tem culpa disso, mas as vezes, aquilo, você não tem uma base forte, e o que acontece, quando vem uma tempestade, um vento, uma afronta, uma dor, você fala o seguinte, eu vou então, eu vou me distanciar, sabe de uma coisa, Deus não está me ouvindo, Deus permitiu isso, Deus, o que está acontecendo, com a minha vida, que eu estou servindo Ele, mas as coisas estão dando tudo errado, a pior coisa, que nós podemos fazer, no meio do sofrimento, é distanciarmos de Deus, porque Deus, é a nossa fonte, de solução, Ele é a fonte, da resposta, Ele é a fonte, da vida, e da vitória, é que nem um remédio, está doente, precisa de um médico, de remédio, de hospital, de tratamento, aí você fala, não, vou me distanciar, de tudo que pode me dar, vitória, me dar, cura, me dar, bem estar, vou me distanciar, do médico, do hospital, do remédio, do tratamento, aí o que acontece, você piora, mesma coisa com Deus, não corte esse elo, se você está passando, por algum sofrimento, não se distancie, de Deus, porque quando você faz isso, você se distancia, distancia, da tua solução, porque Deus é solução, e não problema, Deus é solução, e não dor, Deus é solução, e não, é, é, coisa pior, e aí nós fazemos isso, nós paramos de ler a Bíblia, paramos de ir para a igreja, paramos de orar, porque não está dando certo, aquela circunstância, quem sabe, financeira, uma loja, um comércio, alguma coisa que aconteceu, e você ficou tão animada, poxa, agora eu estou com, com um sócio, e agora as coisas vão dar, dar certo, e começa a desandar, piorar, e você fala, está vendo o que Deus fez, agora também vou parar de dar dismo, vou parar de ir para a igreja, vou parar de seguir Deus, não faça isso, você pode estar com dor hoje, dor na alma, mas aquele que vai te dar cura na tua alma, chama-se Deus, então você não pode se distanciar, da fonte, da tua solução, amém, essa é uma atitude perigosa, e aqui, nós podemos entender, porque que a gente não deve distanciar de Deus, porque ele nunca se separa de nós, olha o que diz Hebreus, capítulo 13, versículo 5, de maneira nenhuma, te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei, tem pessoas dizendo para Deus, Deus, tu me abandonou, então vamos ler a Bíblia, porque a palavra de Deus declara, ele fala, nunca e jamais, duas palavras fortes, podia falar, nunca te deixei, mas ele faz questão de falar, nunca, jamais, te abandonei, Mateus 28, 19, ele fala, 20, eis que estou com você, todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos, até o dia, que eu vou voltar, para buscar você, e aí você vai ficar bem pertinho de mim, mas por enquanto, meu Espírito Santo, está com você, olha só, primeiro a Pedro, no capítulo 5, versículo 7, fala, as tribulações, eles vêm para todos nós, todos os irmãos, estão passando, por todos os tipos, de dores, porque você pode falar, é só eu, só eu, que estou passando, por essa dor, ninguém me entende, ninguém sabe, o que eu, olha, quantas pessoas, estão passando, pela mesma dor, que você, está passando, a dor, quem sabe, de um casamento, está se desfazendo, a dor da perda, de um filho, a dor, da perda, de um emprego, a dor, da perda, de algo, na tua vida, da saúde, um sonho, que não deu certo, que trouxe, ao teu coração, desesperança, em nome de Jesus, não deixa isso, fazer com que você, se distancie de Deus, pelo contrário, se achegue, a Deus, se achegue, a Deus, porque quando você, se achegue, a Deus, ele te dá, mecanismos, para reconstrução, para restauração, para as coisas, melhorarem, teve um homem, chamado Nemias, ele podia passar, a vida toda chorando, porque a cidade, onde ele morava, Jerusalém, os muros, foram derrubados, e naquela época, todas as cidades, tinham muros, muros, era proteção, muro, era alegria, lugar onde eles moravam, muro, significava prosperidade, honra, vida, proteção, era tudo, para uma cidade, estavam caídos, os muros, e todos os portões, em volta de Jerusalém, e ele estava ali, chorando, mas ele não culpou Deus, ele falou ali, Senhor, e ele chorou, mas ele não distanciou de Deus, podia falar, poxa, os muros, então olha o que Deus fez com a gente, vou deixar Deus, vou abandonar o meu Deus, porque agora, está tudo caos aqui, ele se achegou, começou a chorar, e falou, Deus, o que eu posso fazer? e Deus, deu estratégias para ele, Deus, deu força para Neemias, Deus, abriu um novo tempo, na vida dele, de reconstrução, então, se achegue a Deus, e ele vai te dar a solução, ele vai te mostrar, o que você vai fazer, amém? Tem uma outra coisa também, mas eu gostaria de falar no próximo bloco, porque nós estamos aqui, com um tempo curto já, nesse primeiro bloco, mas é algo muito tremendo também, uma outra atitude, você tem que ter cuidado, por que cuidado? Porque automaticamente, às vezes, nós entramos por esses caminhos, ninguém precisa nos ensinar, incentivar ou falar, é algo às vezes que, como ser humano, a gente tem essa reação, me feriu, vou ficar no meu casulo, escondidinho aqui, isolado, sem ninguém me ver, ou tocar, cuidado com o isolamento, isolamento, é uma estratégia, maligna, é isso que ele quer fazer com você, o maligno, te isolar, porque você isolado, fica mais fraco, fica mais propenso, fica mais vulnerável, e aí ele vem com todas as ideias e artimanhas, asquerosas, porque você está isolada, está sozinha, não tem ninguém para te ajudar, para falar, para te convencer, para estar do teu lado ali, e você está ali isolado, e você fica uma presa, facílima, para o inimigo colocar, as artimanhas, as ideias, e cumprir, os desígnios, e os planos, imundos dele, na tua vida, essa vai ser a nossa próxima, palavra, nós vamos comentar um pouco sobre isso, essa é uma outra, atitude errada, de lidar, com o sofrimento, porque todos nós, passamos por ele, amém, nós vamos agora, para um breve intervalo, e eu aguardo você, daqui a pouco mais comigo, tá bom, eu estou aqui com a minha bíblia, você pode aí, pegar um copinho de água, teu café, tá bom, mas fique ligado, porque Deus ainda tem mais coisa, para falar, ao teu coração, tá bom, daqui a pouco mais, nós voltamos, com você. Bençamos de volta com você, nesse dia, nesta manhã, com a palavra tão poderosa, do nosso Deus, Ele sempre nos ajuda, nós temos que entender isso, Ele está dando para nós, estratégias, maneiras, como que nós podemos, reagir, mediante, o sofrimento, atitudes, que vão nos ajudar, e tem atitudes, que não vão nos ajudar, tem maneiras positivas, de lidar com o sofrimento, e tem maneiras negativas, também, de lidar, com o sofrimento, e uma delas, é, se afastar de Deus, que é a solução, do teu problema, você fecha a porta, para aquele, que pode te dar, a solução, e também, se isolar, das pessoas, não indo para a igreja, aconteceu um mal, tão grande, muitas pessoas, a primeira coisa que acontece, elas param de congregar, elas largam a igreja, vê uma catástrofe, uma tristeza, um problema, uma decepção, uma causa, uma algo que causa, sofrimento, na alma, sofrimento, na família, aí a pessoa fala, agora, eu paro de vez, de ir na casa, do Senhor, chega, que erro, e é isso que o inimigo, quer que você faça mesmo, você está, jogando o joguinho, sujo dele, você para, de se fortalecer, porque a Bíblia, fala em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, o autor diz, e não vos deixeis, de congregar, não deixe de fazer isso, vá para a igreja, continue no corpo de Cristo, se fortalecendo, na família de Deus, porque é necessário, para você, aí o inimigo, vem e fala, não, não vai não, fica em casa, fica ali na TV, fica no computador, chama teus amigos, vai lá para o shopping, vai não sei para onde, você está cansado, você merece, você lutou muito, olha só, teu estado emocional, você precisa de ter, sabe, isso aí, esse paparique mesmo, olha, vá na casa do Senhor, porque lá, não são em poder, para te dar força, para esse momento difícil, que você está passando, então, não deixe o inimigo, deixar você de ir para a casa do Senhor, e não deixe ele te isolar, Satanás ama isolar as pessoas, porque elas ficam mais fracas, e vulneráveis, quando elas estão isoladas, e sozinhas, não vai obedecer, não, aos desígnios do inimigo, você vai para a casa do Senhor, você vai falar, eu vou cultuar, eu vou para a igreja, sabe, vou dizer algo para você, nos meus momentos de dores, de problemas, de afronta, de decepções, que refrigério foi, na minha vida, entrar na igreja, no domingo à noite, e sentar ali, e adorar o meu Deus, e receber palavras de vida, daquele altar, estar na casa do Senhor, faz toda a diferença, e depois ter comunhão, com os irmãos, um que fala, eu estou orando com você, orando por você, e é isso que você precisa, então, nada de ficar se isolando, porque quando você isola, você não está cumprindo o que Deus quer, você está cumprindo direitinho, o que o teu inimigo quer, ele não gosta de você não, querido, teu inimigo quer ver você morto, e arrastar a tua alma, para onde ele vai estar, no inferno, na profundeza dos abismos, e aí ele vai proporcionar, mecanismos, para fazer isso, e um deles, é o isolamento, você não vai deixar isso acontecer, mesmo mediante, ao teu sofrimento, amém, não dá nada de ficar distanciando, do Senhor, das pessoas, da igreja, daqueles que te amam, amém, para você ficar mais vulnerável e fraco, não, você vai estar no lugar, onde você vai ficar, sendo fortalecido, fortalecido, amém, manter comunhão com os irmãos, é muito necessário, manter comunhão com as pessoas, é muito necessário, amém, uma outra maneira errada, de nós lidarmos com o sofrimento, é este, é nós colocarmos limites, naquilo que Deus, está permitindo acontecer, colocar limites, a capacidade, de suportar o sofrimento, assim, olha Senhor, isso aqui eu aguento, mas é só até aqui, tá bom, daqui para frente, eu não suporto mais, não aguento, isso tu sabe, né Deus, eu só aguento isso, eu vou dizer algo para você, querida, durante alguns anos da minha vida, Deus me permitiu, ser extremamente, esticada, eu falei, Senhor, eu não aguento mais, tu está me esticando, minha fé está sendo esticada, minha fé Senhor, a minha capacidade de aguentar, e Deus fazendo assim, esticando, 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 mega, e eu falei, meu Deus, eu aguentei, nossa, estou aqui, você pensa que você não aguenta, mas Deus sabe até onde você pode ir, Ele vai te dar algo que você não suporta, mas Ele vai permitir, e o sofrimento faz parte, da vida do homem e da mulher, e serve Deus também, pense no homem que foi útil para Deus, o apóstolo Paulo, extremamente ungido e usado por Deus, esticado ao máximo, todos na Bíblia, Pedro, apóstolo João, todos aqueles que fizeram algo para Deus, Deus permitiu o sofrimento também, na vida deles, então hoje, nós não podemos, eu vou até ler aqui, decidir, os limites, e a capacidade, de suportar, e dizer, Deus, só até aqui, que tu pode, que essa situação pode chegar, daqui para lá, já não tem mais jeito, não vou poder suportar, não vou aguentar, então, não faz mais nada não, Senhor, não permite mais nada não, né, Deus sabe os teus limites, e Ele, está, forjando, e Ele está, muitas vezes permitindo, porque Ele tem um propósito, maior, na sua vida, amém, uma outra atitude também, que nós temos que vigiar muito, e eu falo comigo hoje, só fala para mim hoje também, é a questão, da impaciência, nós nos impacientamos, e é muito fácil, ficar impaciente, faz parte da nossa natureza, mais do que a paciência, porque a paciência, a longanimidade, é um fruto do Espírito Santo, que Ele desenvolve na nossa vida, e como é que Deus desenvolve esse fruto na minha vida? Como é que a paciência, a longanimidade, é desenvolvida no meu caráter, através do sofrimento, através de momentos de impaciência, é que Ele desenvolve a paciência em mim, então não é no oba-oba, no bom, no maravilhoso, no tudo bom, tudo legal, que eu estou aprendendo a ser paciente, não, Deus permite, momentos de afronta, de dor, de decepção, de tristeza, é porque é lá, que a gente aprende a ser paciente, é em momentos de impaciência, que sou forjada na paciência, você está entendendo? É no vale, é na dor, é na tribulação, é nos momentos complicados da nossa vida, que Deus está nos tratando, e forjando a sermos pacientes, a Bíblia fala em provérbios, no capítulo, não é provérbios, é salmo 37, nós até conversamos sobre esse salmo, ele diz assim no versículo 8, não te impacientes, certamente, isso acabará mal, isso o que? A impaciência, eu estou falando, cuidado, para você que está passando pelo sofrimento, e dizendo, eu não aguento mais, eu vou dar o meu jeito, porque a impaciência, ela não fica só, e não só isso, a paciência, ela não é só um estágio, que fica ali, eu cheguei no último estágio, ela vai para um outro estágio, ela é um passo, mas tem outro que segue a impaciência, depois que você fica bem impaciente, você não só continua sendo impaciente, você já tem uma outra atitude, que segue ela, é você resolver fazer as coisas, do teu jeito, ah é, já que Deus não está dando a solução, já que não está acontecendo nada por aqui, eu vou dar o meu jeito, a minha maneira, de resolver esse sofrimento, e é isso que muitas pessoas fazem, elas falam, eu estou impaciente, não estou aguentando mais, que negócio é esse, por que eu estou sofrendo assim, mas a Bíblia fala, cuidado, não se impaciente, isso vai acabar mal, por que pode acabar mal, porque depois da impaciência, vem o próximo passo, atuação, você começa a agir, e você começa então, agir e buscar a sua própria, solução, provérbios 14 e 12, fala assim, há caminhos que para o homem, parecem direito, bonitinho, tudo legal, vou tomar esse caminho, mas ao cabo, ele dá, desse caminho, dessa maneira, que você está tentando solucionar, o final dela, é morte, então cuidado, quando você, se impacienta, eu tenho um exemplo aqui, que não é meu, mas a Bíblia fala, de uma mulher tão linda, uma mãe de nações, chamada Sara, e Deus falou para Abraão, e para Sara, por que, não foi só para Abraão, que Deus falou, olha, eu vou te dar uma promessa, te dar um filho, era para Sara também, essa promessa, e esse filho, então Sara também, era uma mulher de fé, porque chamamos, pai, o pai da fé Abraão, Sim, a Bíblia coloca Abraão, mas Sara, também estava ali, só que teve um momento, que ela fraquejou, ela ficou impaciente, ela falou, sabe uma coisa, está demorando muito, esse bebê nascer, está demorando muito, essa promessa se cumprir, eu vou dar o meu jeito, e ela então, fez aquilo, uma própria solução, e você sabe, se você ler a sua Bíblia, que a solução que Sara deu, deu mais problema, do que solução, então temos que ter cuidado, com a impaciência, porque ela nos leva, a fazer coisas, do calor do momento, nos leva a agir, em resposta, ao nosso ímpeto, ao que nós achamos, ser correto, impacientes, em solucionar, solucionar algo, e não é isso que Deus, quer para você hoje, Ele está falando com você hoje, e é o caminho, de você, suportar o sofrimento, é confiar, no Senhor, dominar, a tua raiva, dominar, o teu gênio, dominar, a tua vontade, e acima de tudo, depositar, a tua confiança, e a tua esperança, em Deus, esta é a maneira, correta, de você vencer, de você suportar, a dor, e o sofrimento, é não se afastar, de Deus, mas confiar, nele, espera, no Senhor, o salmista falou, porque está, desalentada, porque está aí, minha alma, tão para baixo, porque minha alma, está tão abatida, e aí, ele mesmo fala, confia, no Senhor, deposita, a tua fé, a tua confiança, no Senhor, ó minha alma, espera, no Senhor, Isaías 64, fala assim, e olhos não viram, ouvidos não, perceberam, Deus como tu, e trabalha, para aquele, que nele, espera, espera em Deus, porque ele, está trabalhando, a teu, favor, e Deus, não dá satisfação, e diz, hoje, eu fiz isso por você, tá Raquel, amanhã, eu vou estar nessa nova empreitada, por você, Deus faz, no silêncio, agora, você tem que ter fé, e fé, uma das facetas da fé, além de ser esperança, além de ser, de, de, não se impacientar, mas esperar, é também, confiar, confiar, demonstra, que eu tenho fé, estou com fé, que Deus vai agir, estou confiando, e o inimigo, vai fazer de tudo, para você, duvidar de Deus, e dúvida, é antifé, dúvida, não promove fé, dúvida, enfraquece, a tua fé, e no meio, do teu sofrimento, o inimigo, vai lançar, sementes, de dúvida, e dizer para você, será que Deus, te ama mesmo? Porque se amasse, você não estaria sofrendo assim, e ele vai querer, colocar dúvida, no teu coração, questionando você, do amor, que Deus tem, por você, Satanás é sujo, ele vai colocar, essa dúvida, na tua mente, e não vai colocar assim, de uma maneira, não, ele é sutil, vai entrando ali, vai, sabe, porque ele é assim, muito asqueroso, e essa dúvida, vai começando a gerar em você, um sentimento, de questionar Deus, questionando o amor dele, questionando a graça dele, questionando a misericórdia dele, a fidelidade dele, a palavra dele, o amor dele, e hoje Deus, ele é fiel, ele é justo, ele é bom, ele é solução, e você tem que ter, cuidado, no momento da tua dor, do teu sofrimento, para ninguém tentar, esse ninguém, é o inimigo, Satanás, e os agentes dele também, porque ele usa pessoas também, para dizer para você, ah, Deus está longe, Deus não se importa, por quê? Você está passando por isso, isso é evidência, e mesmo que você está passando por isso, por uma, por uma atitude tua, de que você, cavou esse lugar, você plantou essa semente, você talvez até merece, você está passando, porque você, teve uma, uma decisão errada, e você está colhendo, os frutos dela, mesmo assim, Deus tem misericórdia, e amor por você, e ele te ouve, ele te dá uma outra chance, ele tem compaixão, tira você, desse lugar, ele tirou, Jonas, do ventre, daquela baleia, é, porque Jonas se colocou lá, não foi Deus não, mas Deus foi tão bom com ele, e hoje Deus quer fazer a mesma coisa com você, mas em meio a tudo isso, não questione, mas deposite a tua esperança, em Deus, esperança, essa é a palavra, para quem está passando, pelo deserto, pelo vale, e pelo sofrimento, não podemos perder a esperança, traga a memória, aquilo que te traz esperança, o que você vai trazer a memória, como Deus agiu com você no passado, é como ele vai agir com você, nesse problema, não vai ser diferente, ele foi fiel no passado, vai ser hoje, será amanhã, vou terminar com um versículo, que está em Romanos, capítulo 15, versículo 13, olha que tremendo, anota esse versículo, Romanos 15, 13, e o Deus da esperança, vos encha, de todo gozo, e de toda paz, no vosso crer, que o teu crer, a tua fé, seja cheia de paz, e de esperança, para que sejais ricos, de esperança, no poder, do Espírito Santo, o Espírito Santo, te dá poder, para você ter essa esperança, porque no meio do sofrimento, o inimigo vai falar para você, é o seguinte, não tem mais jeito, acabou, a vida está indo de mal a pior, não tem mais saída, mas tem saída, porque tem Deus, e Deus é a nossa saída, Ele é a nossa solução, amém, busque Deus, está sofrendo, Deus é o teu remédio, a tua solução, a tua vitória, não fuja dele, não feche o canal, a porta, o acesso a Deus, mantenha Ele aberto, Deus é o nosso refúgio, e fortaleza, socorro, bem presente, na hora da dor, na hora da angústia, só Ele, amém, foi a palavra de Deus hoje, ao teu coração e ao meu, nós vamos nesse momento, a um pequeno intervalo, nós vamos voltar com você, voltando, orando por você, orando com você, daqui a pouco mais, pensamos de volta com você, nessa manhã, e nós cremos no poder da oração, sabe por quê? porque cremos no Deus, a quem as nossas orações, estão sendo direcionadas, Ele é Deus poderoso, Ele é o mesmo Deus, que abriu o mar vermelho, Ele é o mesmo Deus, que criou todas as coisas, Ele é o Deus, que faz, Ele é o Deus, que age, Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais, nós vamos orar hoje, pela família do Paulo Amorim, Paulo Amorim, é um missionário conosco aqui, que trabalha, junto conosco, que leva a palavra para você também, aqui no Abrindo a Bíblia, e Ele, através, né, do seu trabalho, Ele pede oração, pela sua família, seus filhos, Wesley e Daniel, e pela sua vida, nós vamos orar hoje, por essa querida família, por cada filho, orar também, pela Maria das Graças, ela está pedindo oração, pela vida sentimental, está angustiada, depressão, pela família, pela vida financeira, Maria das Graças, Jesus é a solução, e você tem que correr para Ele, a Bíblia fala, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o demais, Ele vai fazer, então, não vai procurar, consertar as demais coisas, primeira coisa, consertar teu coração, depressão, todos nós, em algum momento, passamos, eu passei, o que me curou, foi a palavra de Deus, foi Deus, indo na palavra, lendo ela, deixando ela, entrar na tua vida, não leia assim rapidinho não, passe um tempo hoje, lendo os salmos, lendo a palavra, mas lê com fé, e falando, essa palavra, vai curar o meu coração, amém, porque ela cura, creia nela, creia no que estou falando, porque é de Deus, para a sua vida, Maria das Graças, aqui de Manaus, do bairro do Japiim, Alzira, ela, é, Peclar, ela também, pede oração, pela sua saúde, é, perdão, é, outro nome aqui, é Alzira, e ela pede oração, pela sua saúde, e oração, pela sua família, nós vamos orar, querida, por você, a Eline também, ela pede oração, pelo seu esposo, está fora dos caminhos, do Senhor, para Jesus trazer ele de volta, para Jesus, fazer algo grande, na vida dele, libertá-lo, de vícios, drogas, olha, Deus é poderoso, estive agora, esses dias, com as irmãs, ali da Igreja da Aliança, muito linda elas, um abraço a todas elas, queridas do Senhor, e Deus ali, falou conosco, e uma jovem falou, meu pai, ele tem um vício, muito terrível, nós vamos orar por ele também, não vamos expor o nome dele aqui, mas lembrar também, oração, a essa família, Maria, o linda, pede oração, pois vai fazer, uma, uma cirurgia, na sua visão, e também, a Jonilza, ela vai, ela vai, pede oração, para Deus lhe dar, lhe dê paciência, ou Jesus vai te dar, mas sabe o que Deus, dá paciência para a gente, em momentos de impaciência, não é que Deus dá, Deus forja em nós, a paciência, isso que é tremendo, Deus, é algo que é desenvolvido em nós, e o desenvolver dessa paciência, é em momentos de impaciência, então nós temos que deixar Deus, desenvolver isso em nós, amém, e eu quero que Deus, está fazendo isso na tua vida, como ele tem feito na minha, deixa ele fazer, não briga não, não resmunga, mas deixa Deus agir, amém, Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos Senhor, essas vidas tão preciosas, nas tuas mãos, crendo no teu agir Senhor, na família do Paulo, na vida dos seus filhos Senhor, que tu venhas agir com poder, com graça, fidelidade, misericórdia, de igual modo, na vida da Eline Senhor, libertando completamente, este esposo Pai, e o seu querido esposo, que ela possa se colocar na brecha, como intercessora, e não cessar de orar, porque a oração do justo, pode muito em seus efeitos, de igual modo, nós oramos Senhor, pela família, pela situação financeira, essa depressão, no coração, da Maria das Graças, cura ela, toca ela, Jesus, vai diante dela agora Senhor, dando ela a solução, Pai, em nome de Jesus, toca na tua filha agora Senhor, 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 dá solução aos lares, dá vitória Senhor, na família da Alzira, na família da Maria Olinda Senhor, na sua saúde Senhor, toca nela, Pai, dá a tua filha, ajuda ela na paciência, que ela venha entender, que paciência é algo, que tu trabalhas em nós, e é desenvolvido no moderno, da diversidade mesmo, que a gente possa entender isso Senhor, nós te pedimos Pai, por cada vida, por cada uma aqui Pai, representada, cada família, cada problema, vem estar agora, com as tuas mãos estendidas, mas não só estendidas, mas atuantes Pai, fazendo, trabalhando, resolvendo, lutando, operando, por aqueles, que estão esperando em ti Pai, nós te pedimos Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém, Deus é fiel, Amém, fique na paz, e até o próximo programa, se Deus assim, o permitir, Amém. 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 Amém.